Olá, estamos nos aproximando das eleições, um período decisivo para as nossas vidas. Durante muitos anos, a maioria de pessoas boas não se interessou pela política e preferiu não se envolver nesse assunto. Porque as pessoas de bem deixaram de ocupar esses lugares de decisão e de poder, oportunistas guiados pelo mal, conseguiram ocupá-los e todos nós, povo brasileiro, acabamos pagando um preço muito alto por isso. Em outubro, o povo do Amazonas, em cada um dos municípios do Estado, tem a chance de mudar essa história. Conheça as redes sociais dos nossos candidatos e vote naqueles que defendem com palavras e principalmente com ações os valores e as causas que nós defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. O Brasil que nós queremos a partir de 2027 começa agora. Que Deus te abençoe, que ele abençoe as eleições desse ano. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil.